Esta aqui é a ponta de estoque da extensão de moda, é tudo muito completo, com sapato, com camisa, com vestido. Ponta de estoque da extensão de moda de várias marcas. Você vem, você compra e vai ficar toda lindona. O que eu acho muito bacana na extensão de moda é que aqui não tem só roupa, tem sapato, tem cinto, tem a bolsa. E você pode inclusive até comprar e não pagar nada, como participando do bingão da extensão. Porque você vai receber uma nota fiscal e a dezena final é que pode te dar direito a isso. Vamos supor que você, o final da sua nota fiscal seja 54. Se der 54, aqui você não paga nada, né? Se fosse o caso, na minha compra. Vamos ver? Ai, quase, não deu 54, mas deu 57. Então nesse caso eu tenho algum descontinho, não tenho? Quanto? 15% de desconto, olha aí que beleza. Você viu, tem desconto inclusive de até 30% aqui na extensão de moda. E os preços, que são bárbaros, fora que você vem numa loja onde o atendimento realmente é classe A, tem cafezinho, tem suquinho e tem preço, que é o que interessa também pra gente. Vem cá, esse lado de cá, por exemplo, qualquer peça está com desconto de 30%. Eu separei um conjunto já com desconto de 30%. A saia de seda mista mais o colete, por exemplo, pra você ter uma ideia, custava R$ 142,58. Agora custa 5 parcelas de R$ 19,90 aqui na extensão de moda. Então não perca não, eles estão te esperando aqui todos os dias, de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 7h30, domingo das 11h até as 6h, vai abrir no dia 25 também. Na Rua do Tatuapé, número 20, o telefone é 294-4013. Extensão de moda está aqui esperando você, você não vai perder, né?